Música Representantes de etnias de todo o Brasil participaram de uma espécie de Olimpíada Indígena, sediada este ano no estado de Tocantins. É a preservação cultural por meio dos esportes, que podem até não ser muito comuns para a população em geral, mas para os índios são bastante tradicionais. Veja na reportagem de Hermes Coelho, da TV Senado. Tudo começa em frente à Catedral de Porto Nacional, cidade que fica a 63 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. Integrantes de três etnias acendem o fogo ancestral indígena, símbolo espiritual dos jogos. Festa compartilhada com a população local. Música A pequena pira se transforma em uma grande chama na abertura da 11ª edição dos Jogos Indígenas. Noite de gala em que milhares de pessoas aplaudem as manifestações culturais de 1.400 índios de 30 etnias de todo o país. Os jogos são divididos em momentos distintos. A ilha de Porto Real, construída artificialmente para o lazer dos portuenses, é palco da maioria dos torneios. Para chegar ao local, é necessário fazer uma travessia de balsa sobre as águas do rio Tocantins. Os Jogos Indígenas não se resumem aos esportes tradicionais. Na verdade, a maioria das modalidades disputadas aqui remontam à tradição milenar das etnias brasileiras. Disputas em que não existe um vencedor. Todos saem ganhando. O objetivo é celebrar, inclusive, com quem perde, né? Porque amanhã o perdedor pode ser o vencedor. Alegria que se vê na arena durante as competições de esportes indígenas. Uma corrida de tora, em que homens e mulheres carregam troncos de quase 100 quilos. Ou o roncran, uma espécie de hóquei praticado com uma bola feita de semente de coco babassu, planta típica do norte do país. E o inusitado cabeça-bol, disputado literalmente cabeça a cabeça. E os jogos não são apenas torneios esportivos. Um espaço muito concorrido funciona como feira de produtos artesanais. Isso aqui é anel de osso. Isso aqui é o amarrador de cabelo que a gente faz. A competição também é palco de discussões dos direitos indígenas. Especialistas e lideranças tribais falam sobre os problemas das aldeias. A garantia dos direitos das mulheres, a valorização da cultura tradicional e o alcoolismo são questões urgentes que têm sido debatidas em cada edição dos jogos. Muitos pararam de beber, os jovens se interessaram mais pela sua cultura. O senador Vicentinho Alves representou o Senado durante os primeiros dias dos jogos. O parlamentar considera o torneio importante para a cultura indígena, mas propõe uma maior defesa dos direitos das etnias. Ele elaborou um projeto de lei que cria a Secretaria Nacional de Políticas Indígenas nos mesmos moldes da Secretaria da Igualdade Racial. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós queremos um novo modelo, onde os índios sejam efetivamente bem cuidados, de modo que estarei de forma permanente, dando a minha modesta contribuição como senador da República para melhorar cada vez mais a vida dos povos indígenas em nosso país. Junte impunidade, desilusão com os representantes políticos e mobilização social. Acrescente as novas tecnologias e aí estão os chamados movimentos autonomistas. Conheça o que são e como tem funcionado com o repórter Paulo José na reportagem da TV Câmara. Alguma coisa está fora da ordem, ou estamos no limiar de uma nova ordem mundial, não mais centrada nas representações partidárias, não mais complacente com a corrupção, não mais submetida aos interesses do grande capital, que vem dando origem às crises econômicas em cadeia planetária. Todo mundo pensa que o jovem está em casa assistindo seriado, vendo televisão, mexendo na internet, mas a gente sabe o que está acontecendo. Já somos uma manifestação contra a corrupção e todo mundo que está indignado contra a corrupção tem o direito de vir. Faixina geral para que tudo comece do zero. É uma conjugação de fatores. Eu acho que teve, com certeza, a decepção com o socialismo real, teve a decepção com a chegada dos partidos de esquerda em muitos locais do planeta, e a conclusão de que esses partidos passaram a agir em função exclusivamente do capital. Há mais de meio milênio, Gutenberg inventava o sistema dos tipos móveis, a imprensa. Demolia a exclusividade da informação que era a base de poder, por exemplo, dos sacerdotes católicos, os únicos a ter acesso ao conteúdo da Bíblia. Gutenberg, quando inventou o sistema, pôde imprimir páginas como essa reprodução aqui de uma das páginas da Bíblia. Que até então, cada exemplar da Bíblia era escrito de um a um, à mão. Era um documento quase secreto. Hoje a Bíblia é um dos livros mais editados do mundo, e a informação é cada vez mais difundida para todos, e cada vez mais barata. O surgimento da imprensa foi a primeira grande revolução da informação. A segunda só viria na virada do segundo milênio, com o surgimento da internet. E com ela, o surgimento das redes sociais, ICQ, Twitter, Facebook, etc. Acabava aí o monopólio de outros sacerdotes, os sumos sacerdotes da mídia, dos sindicatos e dos partidos políticos. Por quê? Porque um internauta hoje, em qualquer parte do mundo, a um simples toque, pode ajudar a mobilizar milhares, milhões de pessoas em torno de uma ideia ou de uma causa. Eu fiquei sabendo através do Facebook, da rede social. Pela internet. Através do Facebook. Redes sociais. O fenômeno já ganhou um nome, movimento autonomista, resultante da mistura de três combustíveis de alto poder explosivo. A reação aos governos autoritários, no caso das revoltas dos países árabes. A desilusão com o processo democrático, baseado na representação partidária. E a impunidade, representada no caso brasileiro, por ocorrências como a absolvição da deputada Jaqueline Roriz, flagrada num vídeo recebendo dinheiro ilegal. Tudo isso, é claro, turbinado pela facilidade de mobilização oferecida pelas redes sociais. O que acontece? Você deixa de ver a necessidade de um partido político como intermediário necessário para a ação política. Na marcha contra a corrupção em Brasília, integrantes de partidos, como o PSOL, foram impedidos de participar. Qual que é o abuso das pessoas com relação aos partidos? Nossos partidos políticos, eles estão muito esgarçados, né? A tal da base aliada, por exemplo, né? A base aliada pode estar aqui ou estar ali, dependendo do que você me oferece. Não é ideológico. Os partidos, na verdade, têm despolitizado a sociedade, pelo seu grau de hierarquização, pela sua dinâmica altamente burocrática e que burocratiza as lutas. E não tem nada a ver com direita ou esquerda, mas sim com o que está certo e o que está errado. Você via numa marcha como essa, tanto pessoas dos grupos de esquerda, quanto pessoas de grupos de direita, né? Mas que não necessariamente representam o grupo autônomo. Agindo assim, os movimentos autonomistas estão mandando os partidos políticos para reciclagem? Ou todo um sistema de representação partidária que começou a se consolidar lá na Revolução Francesa, já não serve mais? E as teorias, e as pesquisas, e os estudos, e todo o sistema sofisticado dos atuais partidos políticos, não serve mais para nada? E o lugar dos partidos políticos é o lixo? Há muito tempo, os partidos políticos, não só os partidos políticos brasileiros, mas os partidos políticos latino-americanos, com pequenas exceções no Uruguai, os partidos já representam certas frações de classe social, os partidos não representam mais nada. A radicalização está presente na retórica e na ação dos participantes dos movimentos autonomistas. Mas parece que o barulho da cigarra está nos dando aí algum tipo de recado. Parece que é preciso andar devagar, como andou, porque o santo é de barro. Será que é possível conceber um sistema democrático que independa dos partidos políticos? Ou eles vão continuar existindo sim? Só que, para isso, vão ter que passar por uma boa reciclagem. Não se inventou até agora nada melhor para defender os interesses da classe trabalhadora do que os sindicatos, e nem para defender projetos de sociedade do que partidos políticos. Os manifestantes de hoje proclamam que a democracia representativa não é o único horizonte da política, e que é possível uma democracia sem líderes, sem ícones, sem gurus, e que a moderna tecnologia propicia a adoção de fórmulas muito próximas de um conceito ultramoderno, o conceito de democracia direta. Mas, espera aí, eu falei ultramoderno? Como o ultramoderno, se ele foi inventado 2.500 anos atrás pelos gregos? É, só que naquela época não existia internet. O avanço dos instrumentos tecnológicos e do interesse da população em participar deve ampliar os instrumentos de democracia direta. Daqui a pouco as pessoas poderão ser consultadas nas suas casas, quando todo mundo tiver acesso a um computador, sobre determinados programas, sobre determinadas propostas. Os partidos, eles precisam se transformar, eles precisam se oxigenar, acho que eles precisam se democratizar fundamentalmente. A vida partidária tem sido uma coisa muito chata, muito burocrática, muitas vezes muito autoritária, e isso afasta os jovens da política. Eu visualizo estruturas mais mistas. Não dá mais para pensar nessa sociedade sendo representada por uma turma de iluminados que ficam no Olimpo decidindo o que eles acham que é o melhor para essa sociedade, porque essa sociedade quer opinar diretamente no seu destino. Ela não se satisfaz mais com essa representação que não lhe representa. O que será, que será que todos os avisos não vão evitar No próximo bloco, você vai ver o terceiro festival da canção e cultura popular do Rio Grande do Norte, promovido pela Assembleia Legislativa. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.